Música Tá ligado mano, tá ligado, tá ligado mano É que você fala de trabalho, nós também trabalha mano E olha quem diria, só que não é como a sociedade quer Mano eu faço a minha correria Você tá ligado mano, como é que eu vou mostrar no trabalho Trabalho eu não te admiro, tô trabalhando Você não trabalha porque você não trilha, meu dia eu trilho Tá ligado que no freestyle agora você chegou do fuga Tipo assim, eu trabalho mais de boa vida, seu madruga Desse jeito você tá ligado mano, você é vacilação Eu durmo mesmo cedo, tá ligado, você se perde nas ideias do madrugadão Seu madruga mesmo mano, percebeu que agora a cara vai ficar maluco Você pode falar que é seu madruga, no cachorro do tempo e vai tomar cascudo Mano, ei, pegou aqui no caminho, mano, não é madrugadão O Jay Alu que nasceu, acelora e laranjinha Se é a zero, tá ligado que agora eu já tô de neboche Tipo assim, a energia é tão forte que no episódio deixa todo mundo em choque É isso que eu faço mano, tá ligado que você aqui é cuzão Pega a união, cê é vacilão, cê tá ligado Se quiser chegar parça, só desliga a mão Choque mesmo mano, tipo choque Percebeu que agora cê não é bem parceiro É claro choque, com essa rima bosta mano, certamente veio tu poeiro Pega a união, cê tá ligado, cê percebeu valeu que não tem adrenalina O Jay Alu que causa tudo choque que eu tô rimando de cabelo pra cima Super choque Tá ligado é isso mesmo, cê esbanja, não Tipo assim, tô no meu corre, você na terra e eu voando numa tampa É isso mesmo diferenciado, tá ligado que você tá por bike, não Cê é mentira, eu tô falando você na tampa e você no rap Mas não percebe como é que eu faço agora no freestyle e você no crash Você é tampa, só que é de plástico, eu taco fogo e desaparece Pega a união, cê faz ele assim da gulha que você não consegue, sigue nem ficante O Jay Alu também tá voando na tampa, mano, só que essa tampa é de diamante Diamante, tá ligado que você errou na sua boca diurno Você se fode nas suas ideias, eu tô fuga na noite, me chama de noturno É isso que eu faço, parça, tá ligado que meu trabalho é na rua Eu tô rimando aqui, mas cê sabe que minha amante é a luz da lua Cê vira um beat no limite, sabe que eu já vou batendo Fazendo rima, você sabe que você não tá argumentando Irmão, fazendo rima, cê não tá desenvolvendo Por isso que no cachal eu vou te encaixando Melhor você parar e você raciocinar Você sabe que agora você nunca se esqueça Eu já falei e vou repetir Porque você veio com uma toca tudo menor que sua cabeça Entende do jeito que eu faço o cabaço Cê sabe que no trap você não encaixa Fazendo rima com mais disciplina Você sabe que agora a truta você sempre vai virar fumaça E aí, os ilusões E aí, eu falo da sua torre Pirituba tá na casa, certo E aí, e aí, e aí Aquele grito veio assim, veio assim Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai acabar no furo Escuta o papo do Zulu Ei, Bolsonaro Vai acabar no furo Vão vem Go, 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 go Tá ligado né? Monstro, FLP Pra mim você vai perder Na verdade seu freestyle é um lixo Cê sai perdido Eu tô achando que esses corretos Vêm lá da Deep Web e tá se sentindo bandido Isso tá sentindo É a tampa menor da minha cabeça Na verdade cê sabe e não desenvolve Eu tiro essa porra dessa toca E aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na Airsoft E aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na Airsoft E aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na Airsoft E aí você vai ver que eu tô passando algo Se no pior é essa parada Só que eu tenho muito de pirita É só que eu tenho um monte de pirita É só que eu te atirei Eu não assalto sua casa Porque pra policiar isso é só um argumento Eu venho muito estranho Os caras falam tal, mas eu nossa Usa ilusão é mó monstrão, mas o tiro é letrado, improvisado, por isso tem decisão Então presta atenção, pra mim você é um lixo, você é um bicho, você é um cabaço Pra mim você nunca passa, você tá achando que pra aqui você é melhor? Desculpa, você vai voltar mais cedo pra sua casa Ei, quer aula de rima, meu mano já começa a tomar seu assento É tipo circunflexo, porque hoje eu te dobro igual o assento Porque esse cara aposentado já mandou para os aposentos Você não tá entendendo, eu perco, mas eu tento todo o campeonato que eu entro Por isso o Big Mike não convence, entra pra vencer, só que no final nunca vence Cê tem com o Ronaldinho com a cada seleção, nós espera de você e no final decepção É a decepção, então segura o campeão, porque agora ele não vai segurar essa pressão Eu não venço porque aqui não tem meritocracia e toda competição só te ilude com porcaria Ilude com porcaria, tá ligado cabaço? Ninguém me ilude porque minha cena é o mesmo fácil Cê tá ligado, mano? A rima que agride, não existe meritocracia O resultado eles decidem Eu decido o resultado a partir do momento que eu rimo E com certeza essa parada, agora que eu ensino Como é que você diz que cê vai ser o R.A.B. Se cê deixa qualquer um chegar e falar por você Ninguém fala por mim, olha só aqui a para Ninguém fala por mim, mas eles acham que ele fala Aê, lá, 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 aí meu irmão Não gagueja não e segura sua emoção Aê, segura, eu tô por dentro Não segura a emoção porque essa porra é sentimento E fala, eu quero que se foda o animal E sentimento não cabe limitação gramatical Isso aqui é sentimento, meu irmão Só que a emoção em excesso atrapalha sua concentração Cê tá ligado? É esse P.O.R. no Rio MC de verdade é assassina sangue frio P.O.R. no Rio Moro Maldonha Vem, 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 mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Então, mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap A levou fora, mano, ficou escutando Marília Mendonça Ela falou, você é da hora Mas o André é mais responsa Cê tá ligado, mano? Fazendo pincel Você não se inovou, levou um fora da Jéssica e ela falou G.A, já acabou? Sei que deu ideia nela, você falou E aí Jéssica, qual é? Ela falou, isso não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu digo que eu não vou lançar, ligado, força Eu vou ficar naquele cara, naquele cara, naquele cara, naquele cara, naquele cara Faz de tirar a mulher, irmã, agora na improvisação Na sua vida, você já pegaria esse cara Só que não Não entende, esse é o G.A E o Gito novamente Você tá ligado que agora eu te interno, ei Jéssiquinha, se quiser pegar o cabelo, eu ia pro inferno Sai fora, mano, eu não sou um mano Se eu pegar você, sai fora, eu perco meu dia e meu ano Na moral, mano, ele vai pro inferno, eu vou me inovando Jéssiquinha, não quero, vou pro inferno Olha ele, ele tá quase chorando Rima dolorosa, ouvi um prono em marrone Porque agora chora as rosas Ela me deu um fora, foi o que você falou Porque ela me deu um fora e aí me guia reciclou Calma, mano, que eu vou quebrar não tá ligado Farsa, que essa aqui é a queda Você arrega, pula de avião Já chamamos o paraquedo Então temos um casal formado A rima é dolorosa Porque a amiga da Jéssiquinha é a vene nova Essa aqui é disciplina Hoje é a queda chica no sambor de gelatina Eu vou mandar uma bola em volante Deve ser maneiro a revoladinha Pra se quebrar Você tá ligado, que você já foi um Então já era, mano, tá ligado Parsa, que o seu peço é de vangô É que o beat tem variação Veja você como está diferente É que minha voz se te traz emoção É o contrário de você, nunca sente Mas você falou de ice que é congelado E gosto de zero Eu sou baraca, meu, tira de blanca Por isso te arranca a mente Do sério Você disse que ele é gê, ele não sente Só que eu não sou o fifth Bota sua rima inocente Cova do S eu fazendo thrift É claro que você não entende Que a rima é ideologia Por isso que o black volta Trazendo analogia Ele vai fazendo thrift E a mensagem é ilesa Sabe quem mais faz o drift? A querida roda presa Então, sabe que a seguir A gente vai levando nessa levada Acende o nitro Pois é que me livro de você Sem uma simples decorada Mas a roda não tá presa Isso aqui é oração Ritual dá uma beleza Roda de libertação Você não entende o movimento É cultura em ação Usando meu argumento Em prol do meu coração Roda de libertação Mas você não entendeu nada Relação se expande Quando a sua mente não é quadrada Roda, você não tá tendo Por isso vou te dizer Triângulo das bermudas Sua mente se perde Na verdade, cara Sua rima é chata Isso eu já ouço Aqui não tem bermuda Mas já te botei no bolso Você é próprio no momento Sabe que a rima que é poesia De mim você não seria nem quadrada Nem se rimasse na geometria É no bolso da bermuda Porque ele não tem swag Diadema rouba a cena E botando o black na bag Sabe, é assim que eu levo agora Eu vou dizer Bota a palga no boneco Assim você vai se esconder Ah, mas não bota o black na bag Sabe que na rima você não some Minas, se eu te coloco na bag Passa batido Se eu passo no zome Cala a boca que você não entende Isso é verso que é mais pesado Aqui não é bag que eu tô no bagulho Se é pra rima, irmã Eu tô concentrado Só que agora eu te digo Porque essa mensagem na mente em perna Passa batido no zome Na verdade passa corrido Porque treme as perna Né? E é assim que eu levo Agora eu digo Porque você treme O zome para você É os azulzinho Da GCM Yeah Só que cê errou o drop E por isso não tá na ação É, nunca tremo as perna Pois sou de primeira mão Cê não entende Não tem curva Essa aqui é a ideologia Sou filho da madrugada E você sabe que ela é fria Desculpa, mano Esse é o legado Você não é o mais bêbado Me desculpe Realmente eu tava errado Eu tava errado Explico perante a caneta Ele é o segundo O primeiro é muita treta Cê tá ligado aí, meu parceiro Ele é o primeiro Eu sou o segundo E você não é nem o terceiro Cê tá ligado Olha só essa parada Fazendo minha rima Na pera improvisada É que eu bebo muito pouco Pode crer Mas mesmo sem combustível Tô chegando bem mais longe Que você Fechou Minha rima sem neurose Esse MC não perde pra mim Ele perde o passe rose Aê parceiro A rima é sincera Chegando mais longe Ninguém é do nível Que a gente era Cê tá ligado Bom bem ó Mesmo com o Doug e Coró Eu rimava muito mais Do que os melhores Cê rimava Ficou no passado Hoje cê não rima Tanto é ultrapassado Sabe por que Você é um arrombado Antes era monstrão Hoje toma sua PMC de outro estado Aê parceiro É o hack Sou ultrapassado Mas a história É o caô Que é o Schumacher Cê tá ligado É assim Posso morrer Entrar em coma Mesmo assim Cê lembra de mim Não mano Sem maldade É sem hype Se você fosse o Mikael Você seria o Mike No máximo Porque Formula 1 Cê não manja Sem maldade Rima Cê não espanja Você é fude Mas vai se fuder Vai ter digestão E vai ver a navio Sabe por que parceiro Vingança é aquele prato Que você come frio Tá ligado Vagabundo é desse jeito Que eu vou Sempre lá no improvisado E sempre fio eu sou Porque quando é batalha Cê sabe que meu coração É gelado Mano eu mato Na batalha Cara eu que sou candidato Que vingança Come frio Tô raivado Eu chuto o prato Tá ligado Como eu faço Mano Agora você não se liga Você é fude O seu parceiro Te carrega de dupla Tô na mochila Vocês acham que ele pula E faz o flow brabo Mas eu via ele no cantinho Pra ele pular assim É foguete no rabo Vingança é do vagabundo Meu irmão E que gastou Ei Jai Aluque Conhecido Charizard Ele falou do foguete Mano Eu já me controlo Você que pegou o foguete Tá sentando no apolo Vingança é do meu irmão Que tá ligado 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 Mas dá na motoca Mas é Jai Aluque Rapado Ele sempre anda de meiota Uau Não adianta vagabuque Tu é idiota Mais chato que o Projota Vou na rima Torcero E o seu papo É mais vendido Do que a giota Nunca foi meiota Mano Agora vou falar No pivete Você sabe quem é Quem é bandido De verdade mesmo Sabe que a fuga É de gizem É Mano Agora nessa batalha Mano Tá ligado Você não vai além Você que tava levantando Mano Você é moreninha Lá da Pop 6 Essa aí foi até Hum Um pouquinho bacana Seu currículo de bandido Mesmo deve ter riachuelo E lojinha americana Mano Todo mundo Tem essa rima Que vai se envolver Jai Aluque Banditão pra ser Você acabou de nascer Claro que tem Né meu mano Tá ligado Você é patife Entrei na riachuelo Mano Saí cheio de kit Carro que não segue nada Hum Mano Você não mita Na lojinha americana No meu bolso Tortuguita Já olha pra minha cara E me chama de comédia Mano Só que isso não é inovador Dá o microfone na minha mão Que o cara de comédia Vai fazer agora A noite do terror Então A punch É aterrorizante Contra esse verme Que é repugnante Pega o microfone Finge que é agressivo Sinceramente Você é só um irritante Você tava mandando Osso As gracinha até agora Só que sabe Que eu falo dos amores No caso Você acha Que é um monstro Que me assusta Precente Já foi Ao castelo dos horrores Só que na verdade Você tá ligado Truta E eu venho fechando Na sua contradição No caso O castelo dos horrores É na quebrada Quando o apurista Chega É só Felipe Boladão Que castelo Mano Você não demonstra Você é o único gordão Que não consegue Entrar na casa monstra Ei Mano Na moral A rima em brasa Batei em você É a moda da casa Que é a moda da casa Jão Você tá rimando O que Nessa trajetória É desse jeito Que você quer representar Esse pé Em todas as batalhas E consagrar sua vitória Por isso Que você é um moleque Todo mal amado Mal vestido Mal zoado E com certeza Eu sei que igual a aldeia Você tá perdendo hoje Su luzão Que vai rasgar o seu contrato Eu não quero representar Ninguém Louco de lança Só quero representar Minha mãe Com esperança Em mim E não em você E por isso O freestyle É agora que eu vou convencer Você quer representar sua mãe Só que na verdade Você fecha na pura calma Ela tá vendo O vídeo Da sua derrota Daqui uma semana É pros luzão Que ela vai bater palma Fih Então você tá até ligado Por isso Com certeza O freestyle é que se besteira Você tá achando Que é o moço O seu lugar Não é aqui É fechando Com os picos De dentro Palmeira Porque ela é humildade Não proceder Pra você é palma E eu vou rimando Sabe que agora eu sou verdadeiro Pra você ela bate palma Pra mim é Tocantins inteiro Legal É Tocantins Bate palma Tô lembrando da vitória Da derrota De todos aqueles Que não propagaram Bate palma Até pra Tocantins Mas as bocas que tão fechadas O luzão hoje calaram Sim Até porque eu calo Bocas que tavam fechadas Que é pra você entender Que eu tô no progresso Do R.A.P A diferença é que aqui Tem um homem E o menino É só você Sua rima Cê não formou Então no seu corpo Hoje é formou Mas no segundo round Você falou de sol Claro que você é o sol Isso você mostra pra gente Se você fosse a lua Seu nível seria crescente E você cadente Na verdade eu acho Que cê tá triste E tá carente Não tem nem problema Cê quer falar do sol Bro Você é chato E também mongol Firmão Bro Faz som Joga o microfone No chão Cala sua puta Firmão não manda nada Precisa ir na série Para com essas piadas Cê tá ligado Eu vou tomar uma presa Do mic no chão Só pra ver se tu rima Fazendo enquanto rasteja Não adianta Meu cê tá falando Quando o teu te desenhou Ele devia tá espirrando Mas eu não vou rastejar Cê quer saber o porquê Tô pronto pra te explicar É porque eu não fecho O corda com o falso Onde a justiça é tipo a serpente Só monges descalços Descalço na batida Realidade dói Não conhece grafite Tampouco os b-boy Irmão cê tá ligado É Falei até do salame Os b-boy cê sabe Que o chão sempre foi o tatame Não sou b-boy Aqui no momento Mas se cê perdeu Não saiba que o moinho foi de vento Aí cê não entendeu Aqui eu tô vim bom Cê não pegou a visão Olho do furacão Cê pode crer Na batida eu sou prático Cê não vai perder a Porque decorado não deixa ninguém asmático E cê tá ligado Na batida e nessa sessão Tua rima é mais decorada Que a cara da Vera Verão Você que rima o dobro Rima na batida Até porque cada batalha Que eu faço é minha vida Cê vai morrer E não fica estranho Difícil eu errar A pontaria com um alvo desse tamanho Mas essa aqui é a parada Não erra na pontaria Barriga devolve a bala E por que eu te diga Então você tem que ser eu Tipo gelatina A bala e chacabe E se conceder Nossa, se enganou todo Você não é da ZL E essa barriga aqui Cabe toda a bomboniere Incertamente, puta não se esqueça Barriga é caralho Se for tiro é na cabeça Cê não acerta Porque cê não desenvolve Tá achando que é dia O povo não tem headshot Sabe por que? Cê não erro o alvo Até porque você é contraditório Não consegue rimar em palco Eu sou de quebrada Explico pros ilusão Se o papel é a mentira Cê quer no pé ou na mão Ae, cê chacabe de puta Você dá bala Veio comprar na loja Seu troco vai ser em bala Troco vai ser em bala Mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão Cê não acertou meu coração Então eu sou contigo Cê pega até falar Enquanto o sábio bom viado Se o Luz vai te matar No pé ou na mão Cê não acertou meu coração É porque aqui tem 3kg de proteção 3kg de proteção Com certeza aqui na rima Cê não sustenta É brindagem aqui nível 5 Cê quer aceitar um tiro no Zulu Tenta com a ponto 50 Cê quer big mac Hey Nordinho quer big mac Hey Nordinho quer big mac Hey 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 Tá ligado vagabundo Mesmo ato back na seda Cê pulou numa piscina Com cinco minas E agora eu entendi mesmo Porque existem cidades Que tão na seca Lá E cê tá legado Na batida agora Cê já percebeu Essa é a história da sua vida Você tá na seca Desde que nasceu Então no caso Eu pulei lá numa piscina E fiz mó garoa Tipo Norbert Fica tranquilo que tá tudo numa boa Eu sou doidão Tipo Norbert Mexe comigo Três irmãos vai bater Vai bater na batida E eu acho que o Norbert autista Caiu na piscina Deu mó onda Mas na oizeira Profissional ainda surfista Tranquilo vagabundo Desse jeito mesmo Tudo tem onda da rima Você só sabe Surfar na cara dos outros mesmo E você não nasceu medina Melhor E o pior é que eu tô sucinco Aqui nós deslancha Surfo na cara dos outros Pé 47 Pode pá que eu vim de prancha E eu não nasceu medina Essa foi boa Vagabundo mesmo Piscina seca E já vira balanço Pé 45 mesmo E o bolso deve tá cheio de lanche E não tem problema Vagabundo que eu vou E a tua rima não é Laca, laca, louca Desse jeito Cabeça careca E irmão Você deve ser O Mopa Devo ser o Mopa Mas agora eu falo Que eu faço o hype Não adianta você fazer dread Você não tem ideologia E nem fazendo rap Vai ser o Bob Marley Nem fazendo nada Na verdade Você sabe que você é bizonha Tá fumando muito mesmo Não tenho respeito Nem por ninguém Só tá fumando maconha Eu sou o Bob vagabundo Pra ser o que eu faço free Minha mãe me batizou Original Porque eu não nasci Cê é pra ser Bob Eu nasci pra ser na Wii Cê é pra ser tudo Desse jeito O tempo vai entender Tua rima é lerda Já você é diferente Cê nasceu Pra ser um sanduíche de merda Barulho pra matar Tchau Tchau Tchau